Nesse vídeo, então, vamos continuar descrevendo o computador, mas naturalmente agora vendo como que esses elementos se conectam. Já vimos a história, já vimos as dificuldades, já vimos em um alto nível como que é dividido um computador. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo, mas ainda assim numa visão de alto nível, porque nos próximos capítulos nós vamos entrar bem a fundo. Lembrando que eu estou me baseando no livro oficial da disciplina de AOC da Universidade Gratuita EAD, links na descrição. E vamos falar da interconexão de computadores, beleza? Lembrando que essas aulas podem conter ponto de vista do professor, e é natural, afinal, ele tem toda uma vivência já nesse assunto. E se eu falar mal de qualquer marca, apenas para fins educacionais, Microsoft. Vamos lá. Não podia deixar de contar uma piada, né? Olá, eu sou o não importa. Bom, não importa, porque o que importa é que nós vamos ficar fera em AOC. Porque AOC é a base para tudo, cara. Antes de você fazer um curso de hardware, você, no meu ponto de vista, você tem que ficar fera em AOC para fazer um curso de hardware. E para fazer um curso de sistemas operacionais, você precisa de hardware e AOC. É inevitável. Vamos falar, então, embora numa visão de alto nível, sobre a interconexão dos elementos internos de um computador. Bom, nós temos que saber uma coisa. Que nada de novo no front. O que aconteceu? Apenas é uma evolução. O seu computador, o meu computador, cara, nós temos uma evolução do que foi definido lá por Von Neumann. O que ele definiu lá atrás, nós só melhoramos. Só melhoramos. Somos praticamente amarrados a mesma, como eu posso dizer, mesmo arcabouço até hoje. Os computadores quânticos e os computadores de cristais líquidos talvez vão quebrar. Talvez não. Vão quebrar. Que eu falei talvez porque eles ainda não existem forma de atender a população como um todo. É isso? E existem laboratórios. Beleza? Bom, dados e instruções são armazenadas em uma única memória de leitura e escrita. E isso é muito importante. Aí você vai definir o que é memória principal e o que é memória secundária. Por exemplo, a memória principal da sua máquina, você chama de RAM, DRAM, sua memória principal. Beleza? Acontece que nós temos a memória secundária. Memória secundária, discos rígidos, fita, SSD, pendrive. Isso é classificado como dispositivo secundário. Olha o impacto dessa definição. Só para você ter uma noção. Aí você vai entender. Se um programa compilado está no meu HD e eu executo ele, ele tem que ser copiado para a memória principal e executado a partir da memória principal. Olha o impacto dessa afirmação definida por Von Neumann. Então, de alguma forma, tem que ser copiado dos dispositivos de entrada e saída para a memória principal, para dali então, que é a única memória de leitura escrita, ser executada a partir dali. E, cara, isso é o que acontece. Por isso é que quando você abre um programa no seu HD e você não tem espaço na memória, ele vem para a memória, mas aí há um problema de paginação que nós vamos explicar isso para você lá em termos operacionais modernos, quando você terminar a OAC. Beleza? Que é um caso de falta dessa memória, justamente dessa memória principal. O conteúdo dessa memória é endereçável pela localização, sem considerar o tipo de dado que contém ali. Então, toda a memória, essa memória principal, ela é dividida em pedacinhos. E esses pedacinhos são endereçáveis. Isso foi definido por Von Neumann. E a execução ocorre em um padrão sequencial de uma instrução para a seguinte. Instrução, 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 uma após a outra. Então, eu tenho que contar quantas instruções eu já executei. Então, eu tenho que guardar, olha que interessante, eu tenho que guardar em qual posição eu estou processando nesse momento. Ou seja, para trás eu já processei e para frente eu ainda não processei. Isso será o nosso contador de programa. Cara, posso lhe garantir que se você pegar esse livro desse autor e debulhar o bicho inteirinho, você vai se tornar um programador muito melhor. Bom, em um pequeno conjunto de componentes lógicos, básicos, que podem ser combinados de diversa maneira, naturalmente para armazenar e realizar operações com esses dados binários. Então, nós pegamos, naturalmente, criamos as instruções, a memória para armazenar, as instruções e dados. E, naturalmente, nós manipulamos esses dados entre elementos para fazer a transformação desses elementos. E podemos pensar no processo de conectar vários componentes, basicamente, numa programação. Então, olha só, os primeiros computadores, os primeiros computadores eram chamados hardwires, beleza? O que ocorre? Os dados entravam no computador, vemos aqui em A, em A aqui. Os dados entravam no computador e o computador fisicamente era construído para processar os dados. Então, na primeira ideia dos caras, eu iria construir o computador para receber uma massa de dados e convertê-la, naturalmente, em um dado específico, que poderia ser uma equação de segundo grau, para um lançamento balístico, naquela época se pensava muito nisso, para fazer um cálculo de decimais pesados, um limite, uma derivada. Então, eu construí o hardware para isso, hardwise, tá? E isso era um problema, porque ele era para um fim específico. E o que eu precisei? E isso vai ser muito bem retratado pelo aquele cara que quebrou a enigma, né? Esqueci o nome do cara, mano. Eu sempre falei tão bem dele, cara. Ai, caramba, mas é isso aí. É o excesso de trabalho, galera. Então, lá, para ele quebrar o enigma, olha o problema. Como o enigma mudava muito, essa visão da criptografia ser feita no hardware ia mudar muito. Então, não dava tempo de construir o hardware para a criptografia e já a criptografia já mudava. Então, ele propôs uma forma da criptografia e do algoritmo de criptografia não estar no hardware, chumbado. De ter uma sequência de instruções. E essa sequência de instruções ser, então, montadas mais dinamicamente. E essa ideia não só ocorria com Alan Turing, haha, lembrei, não só ocorria ali com Alan Turing, mas com outros elementos até então, outras pessoas. E aí vem a segunda ideia sobre o assunto, que é o seguinte. E se eu tivesse um conjunto de códigos e instruções do que eu tenho que fazer com os dados? E, naturalmente, se eu mudo a equação matemática, eu mudo as instruções. E eu utilizo um hardware genérico. Se eu utilizo um hardware genérico, aí eu tenho uma frase muito impactante na sua vida. Eu tenho um computador para uso geral. Eu tenho um computador para uso geral. Viram a jogada? Então, para uso geral, para fazer limite, derivada, para fazer um lançamento oblíquo, equação de segundo grau, basta eu mudar o código de instrução, aqui em B, ó. Eu mudo o código de instrução e eu interfiro na lógica do hardware. E aí vai nascer a ideia de programa de computador. Pegaram a jogada? Então, essa é a grande jogada ali da mudança de uma programação no hardware de um computador para um fim muito específico para um computador que seria controlado por instruções lógicas, naturalmente também como dados na memória, e que eu teria um computador de uso geral. Essa foi a... E aí nós vamos ter o que nós temos hoje, que é o computador de uso geral. E isso você tem justamente hoje um computador de uso geral, beleza? Bom, e aí eles criaram a ideia de uma unidade de processamento. Unidade de processamento. Em vez de os circuitos estarem todos amarrados no hardware, chumbados e entradados e transforma por portas lógicas, que eu vou lhes ensinar no futuro, no caso portas físicas, não é portas lógicas. Vou lhes ensinar no futuro. Aqui eles tiveram que adaptar uma unidade de processamento para justamente controlar as instruções e controlar a movimentação de dados. Então, eles precisaram de um CPU. Aí vai nascer a ideia do CPU. Então, basicamente, o CPU teria ali, ele teria um PC, um PC que teria o quê? Em qual instrução eu estou. Por exemplo, estou na instrução 0, estou na instrução 1, estou na instrução 2, estou na instrução 3, estou na instrução 4. E ele vai salvando em que instrução ele está. Ele precisa disso. E no futuro, eu vou lhes mostrar a importância do contador do programa. Mas para isso, vocês têm que passar em AOC, para vocês chegarem em sistemas operacionais 1 comigo. Legal? Olha que interessante. Estão vendo a amarração aqui dos dados? Os dados todos agrupados em uma área da memória. E as instruções todas agrupadas em outra área da memória. E isso aqui foi definido por lá atrás, Von Neumann. E eu vou falar para vocês. Até hoje nós vamos fazer isso. Beleza? E essa área intermediária aqui, até hoje ela vai existir vazia. E aí nós vamos... Eu vou lhes ensinar no futuro o que é um stack overflow nessa área vazia. E o que é um auto-off memory. Que são dois erros clássicos da computação. Mas para isso, nós temos que chegar lá, né? Aí eu vou lhes ensinar. Aí eu sei que vocês vão falar assim... Porra, professor! E stack overflow não é um site? Não, porra! Stack overflow é um erro clássico da computação. Justamente nessa área. Ali entre as instruções, naturalmente, vai ter os dados e vai ter as pilhas de execução. Que nós vamos falar mais para frente também. São três blocos. Instruções, dados e pilhas de execução. E vai ter uns buracos aí no meio. Aí eu vou lhes ensinar isso aí. Bom, e aí eu tenho o MAR. O MAR, ele é um registrador que tem o endereço da memória. Então o MAR, ele contém o endereço da memória que eu estou trabalhando. Tá? Aqui em dados. E o MBR é um bufferzinho para eu armazenar os dados. Por exemplo, se a operação é uma leitura, um load, eu tenho em MAR o endereço da memória. Beleza? E MBR vai conter os dados carregados da memória. Beleza? Se eu tenho o store, que é armazenamento, em MBR vai ter informação que eu vou salvar. E em MAR vai ter o endereço da memória que eu vou colocar essa informação. Então eu utilizo esses dois registradores. Bom, em um modo muito geral, se eu fosse um cara muito generalista, memória seria um dispositivo de entrada e saída. Beleza? Mas não. Memória é considerado um dispositivo especial demais muito especial, muito especial. Tanto que ele foi definido até aqui pela teoria de von Neumann. Que vai ter uma memória principal. Beleza? E isso impacta na necessidade de que tudo que não é para a memória, ou seja, é para o HD, é para o seu pendrive, seja lá o que for, outros dispositivos de armazenamento, eu já não utilizo o MAR nem o MBR. Eu utilizo o IO-AR e o IO-BR. Então, tem essa distinção. Tem essa distinção. Tanto que nós, quando formos entrar a fundo nessa questão de arquitetura, nós vamos ver que a memória vai ter um barramento todo específico para ela. do CPU para a memória tem um barramento todo específico para ela. Enquanto os outros dispositivos de entrada e saída são segregados. Isso é desigualdade, professor. É desigualdade. Porque a memória tem que ter um pipe de comunicação muito rápido. Tanto que é um dos dispositivos mais rápidos do seu computador. É o CPU e a memória. E esse pipe de comunicação entre esses dois elementos tem que ser muito rápido. Então, sim, são naturalmente diferentes. Bom, nós vamos falar bastante sobre memória, Out of Memory, Stack Overflow, mais para frente. Em R eu tenho a instrução que será executada. Então, as instruções que serão executadas, que eu pego baseado no meu contador do programa. O meu contador do programa diz, olha, você está na instrução zero. Então, eu carrego zero para IR. E em IR vai ter a instrução, vai ter o quê? Vai dizer load. Load o quê? Está o endereço, não é isso? E aí ele já coloca em MBR o endereço, zero, desculpe, M-A, e em MBR zero, para esperar o carregamento. Esse processo é feito de forma alucinada pelo CPU. Nós vamos, naturalmente, trabalhar bastante com isso. Bom, no próximo vídeo, vamos falar sobre a função do computador e vamos adentrar mais nessa questão de como é feito o processamento. Até lá, até mais.